Boa bola na frente para o Bambam, vai sair o gol! Gol! Do Fortaleza! Bambam, camisa número 11! De pé direito, lança para a entrada da área, boa bola para o Simão, ele tem espaço! Gol! Do Fortaleza! Simão, camisa número 10! Jogou do lado direito, vem chegando o Fortaleza, a bola, como tem que ser, invadiu a área, pênalti! Pênalti para o Fortaleza, está expulso o Alexandre Oliveira! Vem o Fortaleza, Osvaldo! Gol! Gol! Do Fortaleza! Osvaldo, camisa número 18! Boa abertura com o Luizinho Neto, cruzamento para a área, e o Arco vai dar pênalti para o ABC! Partiu o Bosco, pé direito! Gol! Gol! Do ABC! Bosco, camisa número 13! Vem chegando o Osvaldo, novamente livre! Bate, Osvaldo! Bate, Osvaldo! Gol! Do Fortaleza! Osvaldo, camisa número 18! Ficou!